Veja nesse vídeo as 10 principais novidades da Ranger 2023 Aqui trazemos 10 novidades sobre a Ranger 2023 que talvez você ainda não saiba Então, se você está pensando em comprar uma caminhonete, talvez valha a pena esperar o modelo 2023 da Ranger A Ford apresentou a nova caminhonete, repleta de tecnologia, conforto e acessibilidade Então vamos ao primeiro item da lista O exterior completamente novo A Ford Ranger vem com um visual muito parecido com a Ford Maverick Um visual um pouco mais agressivo, um pouco mais larga Ela lembra também a Ford F-150 com os faróis em formato de C A grade dianteira ficou mais agressiva, com um corte horizontal de farol a farol O que dá a impressão de que a caminhonete seja um pouco mais larga Número 2 O interior completamente novo É isso mesmo, você não vai ver quase nada das Rangers antigas do modelo 2023 A versão Wide Track conta com costuras personalizadas e o nome da versão bordada nos bancos Os bancos levemente no formato concha trazem um pouco mais de conforto e segurança para o motorista e para os passageiros Na hora das curvas e também no off-road Número 3 O painel de instrumentos de todas as versões é completamente digital E traz algumas características da Ford F-150 Número 4 A central multimídia, tipo tablet, conta com touch screen 4 câmeras posicionadas ao redor do carro Gera uma simulação de câmera 360 graus Que pode ser acionada durante a condução Facilitando a passagem em terrenos acidentados, pontes e até mesmo na hora de estacionar O visual da central multimídia instalado na vertical Com as saídas de ar nas laterais Lembra muito o interior da RAM 2500 Número 5 Essa você vai gostar A nova Rancher 2023 traz toda a iluminação em LED Exatamente, tanto nos faróis, luzes internas e também na novidade Que é a luz de estacionamento São LEDs posicionados estrategicamente para que você possa visualizar o que tem ao redor da sua camionete Na hora de embarcar ou desembarcar Tá gostando das novidades? Então já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal E vamos continuar com a nossa lista Antes de continuar a lista de novidades É importante falar um pouquinho sobre o preço A Ford ainda não revelou o preço de lançamento da Ranger 2023 Mas estima-se que a versão Wildtrack mais completa da categoria Esteja por volta de R$290.000 e R$340.000 Agora vamos continuar com a nossa lista de novidades Tem muita coisa boa na Ranger 2023 Em sexto lugar, no console central A nova Ranger 2023 vem com o câmbio eShifter Uma alavanca de câmbio nova, totalmente redesenhada Que traz um estilo novo ao interior da Ranger Com freio de mão agora eletrônico Número 7 O seletor da tração 4x4 conta com 3 modos Tração traseira, 4x4 on-road e 4x4 off-road Em formato circular, complementa muito bem o visual do console central Número 8 Estribo integrado ao para-choque traseiro Isso mesmo, a Ranger 2023 traz um pequeno estribo acoplado ao para-choque traseiro Que promete facilitar o acesso a caçamba e a carga e descarga de itens 9. Versatilidade da caçamba No modelo Ranger 2023, a caçamba possui diversos pontos de amarro Pontos de fixação de sargentos na tampa traseira Porta-copos Além de pontos elétricos Para que seja possível carregar ferramentas e muito mais E por último, não podia ser uma novidade melhor A gente vai falar da motorização 3.0 V6 Turbo Diesel Da versão mais completa World Track Com 230 cavalos E com câmbio automático de 10 velocidades Aproveitando bastante economia E opção de tração traseira 4x4 E 4x4 reduzida Como já mencionamos no item 7 dessa lista Então se você gostou das novidades da nova Ranger 2023 Deixa seu like, se inscreve no canal E acompanhe para mais novidades aqui no Brutal Automotiva Seja bom, seja justo, seja legal Tchau